Atenção Tijucas. Atenção Tijucas, show nacional. Pela primeira vez o ex-cantor da banda Calcinha Preta, Berg Lima. Trazendo os maiores sucessos da Calcinha Preta. É sábado, sete de outubro, às vinte horas. No antigo Pirão com Linguiça, no bairro da Praça. Dia sete de outubro, no antigo Pirão com Linguiça, no bairro da Praça Tijucas. Venha! Tchau!